Olá pessoal, aqui quem fala é André Sugai. No vídeo de hoje eu estou disponibilizando para vocês um pacote com 9 mockups com esse efeito de plástico, onde você pode inserir qualquer tipo de imagem aqui dentro desse mockup e ele vai ficar com esse efeito de plástico por cima. Para utilizar o mockup é bem fácil, é só você entrar aqui no painel de camadas e aí você tem aqui uma pastinha do overlay, que é o plástico, e aí você tem um objeto inteligente, é um smart object, que é o objeto que contém a imagem. Então se você quiser inserir uma imagem diferente, clica duas vezes em cima do objeto inteligente, vai abrir essa caixinha, você clica em ok, e aí você entra dentro desse documento aqui, aí você só precisa entrar em arquivo, inserir, e você escolhe uma imagem qualquer para colocar ali no lugar. Eu vou escolher aqui uma imagem, vamos ver, deixa eu ver essa aqui, vou colocar essa imagem aqui, ela está no formato retrato, mas tudo bem, a gente aumenta aqui a imagem, para pegar todo o documento, dá um enter aqui para finalizar a transformação, e aí a gente fecha esse documento. A hora que a gente fechar o documento, o Photoshop pergunta se a gente quer salvar, a gente clica aqui em salvar, e aí a gente espera ele terminar de salvar esse documento e atualizar ali o objeto inteligente, o smart object, assim que ele terminar ele volta para o documento principal, e aí sua imagem já está inserida ali dentro do documento, com esse efeito aqui de plástico por cima. E aí eu vou mostrar todos os outros mockups funcionando da mesma maneira, vou mostrar aqui os outros, então os mockups bem interessantes, e são vários efeitos de plásticos diferentes, então são bem realistas até, tem esse aqui bem legal, com rasgo no meio aqui, esse também aqui que vai até a metade, e como vocês viram, são mockups diferentes, mas que funcionam da mesma maneira, então é bem simples aí de utilizar. Espero que vocês tenham gostado desse mockup, tenham gostado do vídeo, para fazer o download do mockup é só clicar no link que está aí na descrição do vídeo, e se vocês curtiram, por favor, deixa aquele joinha, compartilhem, comentem aí embaixo, que isso ajuda demais o nosso canal a crescer, e se você não estiver inscrito aqui no canal ainda, clica no botãozinho vermelho para se inscrever, a gente tem vídeo todos os dias por aqui. Então é isso aí galera, muito obrigado e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho